O bagulho é doido Elifini vem sarrando, Elifini vai dançando Feche do bundão, feche essa bunda mulher Essa mulher tem o dó de me ser produzido com o bundão Ela tem o dó de me ser produzido com o bundão Ela tem o dó de me ser produzido com o bundão Meu Deus mais que bundão, que treme e vai no chão Rebola só pra mim, senta, senta gostoso e faz o quadradinho Meu Deus mais que bundão, que treme e vai no chão Rebola só pra mim, senta, senta gostoso e faz o quadradinho Ô mulher tu obedece comando, é o guarda que tá mandando Se eu mandar você senta gostoso, se gostar você senta de novo O segundo comando é com o anão, desce e bate com a bunda no chão Já notei que tu dança legal, de maneira muito sensual Olha que coisa linda, é preferência nacional Meu Deus mais que bundão, que treme e vai no chão Rebola só pra mim, senta, senta gostoso e faz o quadradinho Joga a bundinha do jeitinho que tu gosta E depois que você senta se rebola Tem cara de sapeca e eu sei que você gosta Na onda da tatuaba você senta e depois Joga a bundinha do jeitinho que tu gosta E depois que você senta se rebola Tem cara de sapeca e eu sei que você gosta T tota na onda da tatuaba ela senta e depois Joga Pro MC ela joga Pro DJ ela joga Pro patrão ela joga E pra tropa ela joga, 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 joga Pro MC ela joga Pro DJ ela joga Pro patrão ela joga E pra tropa ela joga, 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 joga Ô novinha Ovinha Novinha Balança a bundinha, balança, balança Balança a bundinha, balança a bundinha com o anão e o guardinha Balança a bundinha, balança a bundinha com o anão e o guardinha Mexe a bunda pra lá, mexe a bunda pra cá Bunda que desce, bunda que sobe, quero ver bunda balançar Mexe a bunda pra lá, mexe a bunda pra cá Bunda que desce, bunda que sobe, quero ver bunda balançar O DJ solta o beat que ela escuta o grave Bum 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 bate Na pista com vontade O DJ solta o beat que ela escuta o grave Bum 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 bate Bum 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 bate Na pista com vontade Na pista com vontade Ela treme o bumbum Ela não quer parar Ela treme o bumbum Ela só quer dançar Ela treme o bumbum Ela não quer parar Ela treme o bumbum Ela só quer dançar Bum 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 bate Bum 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 bate Na pista com vontade Na pista com vontade O DJ solta o beat que ela Vai empina a bunda e vai Senta no colo do pai Rebola um pouco mais Vai desce gostoso Vai empina a bunda e vai Senta no colo do pai Rebola um pouco mais Se envolve e se descontrai Enfina a bunda e vai Senta no colo do pai Rebola um pouco mais Vai desce gostoso Pronta pra malandragem É festinha particular Nós dois na suíte Mas ela começa a dançar Tá com vergonha, tá? Tava um pouco inibida Nossa primeira vez Mas depois de várias doses Olha o que que ela fez Ver rebolando por cima Estigando o garoto Ao som de George e Michael A cama pegou fogo Assim o pai não entra Esse gostoso vai Senta, 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 vai Senta, 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 joga a bunda pro pai É o saxofone Trombone de vara É o saxofone É lançarra no meu sax Rebola no meu sax Quinga no meu sax Cheia de habilidade Ela sarra no meu sax Rebola no meu sax Quinga no meu sax Cheia de habilidade Saxofonista profissional Ela se amarra É o saxofone Trombone de vara Quando é liso com o sax Ela senta e não para É o saxofone Trombone de vara Quando é liso com o sax Ela senta e não para Ela senta e não para Ô mulher Me dá um ré sem dó 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 Me dá um ré maior É o saxofone É o saxofone Trombone de vara Quando é liso com o sax Ela senta e não para É o saxofone Trombone de vara Quando é liso com o sax Ela senta e não para Ei, ei, ei Agora é a vida do sax Quando escuto grave a menina se prepara Quando escuto grave a menina se prepara Ela taca a bunabuna na cara dos caras Ela taca a bunabuna na cara dos caras Quando escuto grave a menina se prepara Quando escuto grave a menina se prepara Ela taca a bunabuna na cara dos caras Ela taca a bunabuna na cara dos caras Quando eu vi essa novinha Quando eu vi essa novinha toda empinada Pra dar rajada A menina A menina No meio do baile pronta pra dar rajada A menina No meio do baile pronta pra dar rajada Vai Vai A menina A menina A menina A menina A menina Se é um copo de uísque, uma garrafa de ar